Quem é que é? O Santo do Santo você pode entrar e dizer Senhor estou aqui apesar das circunstâncias, das dificuldades Eu estou aqui Senhor para te servir e ir te louvar e agradecer o teu nome Senhor e Jesus. Já nós adoramos a ti por mim. Dizendo o Santo, Santo, Santo Deus o Senhor cesada Santo, Santo, Santo Deus o Senhor cesada Senhor pode ser melhor do livro Santo, Santo, Santo É o Senhor dos desertos Mais uma vez Mais forte Aleluia Jesus Glória a Deus Senhor Eu não preciso Se reconhecer A minha glória É fazer o que eu Estou a Ti Glória a Deus Senhor E te diminuir O amor Pra que Tu Cresça no Senhor Mais e mais Como os céus moramos Não te achar É só do rosto Da que eu já tô fazendo E que te grito Pra que tu Cresça no Senhor Morte e mais O santo dos santos A fumaça Escolhe E deixou meus olhos Vem ver A fumaça A fumaça A fumaça É o meu Amigo Eu nunca sei É Só da graça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça É o meu Amigo Eu nunca sei É É A fumaça A fumaça A fumaça É 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 Tua glória Você é o meu filho Senhor Ele está aqui Jesus Ele é nossa vida Ele é o meu filho Ele é o meu filho Ele é sobre nós Senhor Jesus O Senhor O Senhor A palmaça Me sobe Só teus olhos Me verão Debaixo de Nas asas É o meu amigo Eu nunca Se creio Só te abraça Me dá A deseja Teu prazer Teu prazer Teu prazer Teu prazer Tua presença 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 Eu nasci, tua presença Tua presença, eu venho cantando Tua presença, tua presença Eu nasci, meu amor 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 É o meu amigo Eu nunca sei o que eu quero É só pra graça que faz Tua presença, eu venho cantando É só pra graça que faz Tua presença, eu venho cantando Tua presença, eu venho cantando